Mutumbaxé, salve a força dos nossos ancestrais, aqui quem vos fala é Marcius Malik, como saber se realmente estou cultuando um Exu de verdade? Bom, para você saber se realmente está cultuando um Exu de verdade, não é somente na prova de fogo, é lógico, quando é um Exu de verdade, ele vai gostar, ele gosta disso, mas um Exu de verdade não gosta de ser provado, de ser colocado à prova, se ele tiver que fazer, ele vai pedir para fazer, simples, assim, do nada, ele vai pedir para fazer e pronto, agora dentro do meu entendimento, para saber se é realmente um Exu verdadeiro, é um Exu de verdade, sabe como é? Ele vai trazer caminho, ele vai trazer prosperidade, E essa prosperidade que eu estou me referindo, eu não estou falando somente em dinheiro, eu estou falando em prosperidade, em tudo, na saúde, na vida espiritual, principalmente, equilíbrio, prosperidade familiar, não é ficar milionário, e comprar aí o um Porsche, qualquer um do carro do ano, não é isso que eu estou me referindo, eu estou me referindo a você ter um equilíbrio na sua vida, você ter uma prosperidade, em todas as áreas da sua vida, desde a familiar, desde a área familiar, até a espiritual, é isso que eu estou me referindo, não é Exu, de verdade, ele vai trazer também proteção, e muito caminho aberto, e como eu disse, não que eu esteja, que eu seja contra a prova de fogo, mas no meu entendimento, a melhor forma de um Exu realmente mostrar, que é um Exu, é trazendo equilíbrio, para a vida do seu médium, é trazendo proteção, é trazendo muito caminho, mas sobre a prova de fogo, quando é um Exu, realmente, ele vai pedir, num certo momento, ele vai pedir, para fazer, como eu já vi dentro do nosso próprio show de Kumbanda, numa gira, ninguém estava esperando nada, aí o Exu, o caveiro, bebeu o seu marafo, e colocou o copo no chão, não de boca para baixo, mas de boca para cima, normal, e do nada, ele pisou, com o pé esquerdo, e estraçalhou, e ali, ele estava quebrando, uma demanda, simples, desta forma, então é isso, sem dizer que, um Exu de verdade, não precisa chamar atenção, ele por si só, já chama atenção, e também, não precisa perguntar, nada da sua vida, quando é o Exu de verdade, ele vai falar, tudo sobre a sua vida, ou vai falar algo, que você precisa, é isso, sempre ele vai trazer algo, sempre, sem você perguntar, só basta você decifrar, é isso, espero ter esclarecido, pelo menos, um pouquinho, sobre esse assunto, um forte abraço, a todos, e salve a força, dos nossos ancestrais, Laruixo, Exu Mujubá, Exu Mujubá, Exu Mujubá, Exu Mujubá, Exu Mujubá,